Meu Deus do céu, mano, o que é isso? Mano, sai, 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 entra aí! Vocês ouviram, vocês ouviram, né? Ouvir. É. Ele escutou uns barulhos. E tá claro ainda, velho. Um dia, um dia, um dia, só acho que umas cinco. Cinco, cinco e meia, quase que horas são, que horas são? Quase são, Guilherme. Quase seis, Guilherme. Cinco e meia. Deixa eu ver. Cinco e meia. Cinco e meia. Cinco e vinte. São cinco e meia, a gente escutou o barulho, a gente não sabe o que que é. Eu acho que não é anônimo, porque ele só aparece de noite. É, mas ele já chegou a vir de manhã, manhã não, à tarde, né? Ele já veio uma vez de dia. Gente, eu não sei o que é, mas a gente foi só gravar a casa, se você viu alguma coisa. Ai, eu odeio. O João nem tá aqui, velho. É, vamos aqui. Ele foi pra Bahia e só tá a gente aqui que a gente veio se gravar. Mas ele ia ser o João pra cá? Só se ele ia avisar o João, o João não ia avisar a gente. Não, o João não ia. É que onde João tá tá sem sinal, então, se pode ser passagem. Vocês ouviram? Eu juro que eu vi. O que que é aqui? Olha ali. Ai, que famba. Mano do céu, tá ficando com medo? Ai, eu não. Ai, eu não. Eu me solto tudo de novo, sério. Mano, ali. O quê? Ali, o quê, ô? Que susco. Ali, ó, ó. Ai, meu, 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 meu. Mano, eu acho que é o anônimo, acho que é o anônimo também. Mano, vamos fazer o quê? Não, calma, mano. Ai, aqui. Sobe, corre, corre, gente, o anônimo. Corre, 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 Maria. Mano. Mano. Mano do céu. Vem, Maria, vem. Sobe, aproveita, ele sai. Vem, 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 gente. Vem, sobe pra cima, vai, ele, vai. Vai, 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 sobe isso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ele pegou alguma coisa. Ele pegou alguma coisa. Ele pegou alguma coisa. Ele tá carregando alguma coisa. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha, fecha. O que é isso? Mano, ele tá carregando alguma coisa. Acende um pouco, acende a moça. Mano, você viu que ele tá na mão? Não, ele pegou um. Ele pegou alguma coisa. Não, não foi, não foi. Foi tipo uma bolsa. Foi uma bolsa. Foi uma bolsa. Mano, que susto que eu tomei, velho. Mano, meu Deus. Mano, eu tô tremendo. Tinha alguma coisa no quarto. Não tinha, tinha? Tinha assim, não, porque eu vinha ver alguma coisa. Eu vinha alguma coisa no quarto. Eu não sei o que é, mas você vinha alguma coisa. Mano, eu vi uma coisa meio clara, mas eu fechei a porta rápido porque eu tava com medo. Mano, mas se for ele, a gente não pode ficar trancado. Se for ele, é ele, né? Não é ele, é ele. A gente não pode ficar trancado. Olha ele, meu fechador. Eu tô com medo. É melhor eu sair, que ele não me pega. Pode ser? Isso. Cara, ele desceu a porta lá no outro quarto. Tá. Tá trancada a porta, fechada. Quer dizer... Ele desceu. Vamos lá no outro quarto. Ele deve estar mal, né? Não tá, se ele tá fechado, ele tá fazendo tudo. Vai, Petra, na frente. Ah, eu não. Pode. Vai. Vai você na frente. Vamos, vamos então, mãe. Vai você e a Maria na frente. Vem, Maria, vem. Vai, Maria. Olha que no chão. Oxi. Mano, vem. Vem todo mundo, vem todo mundo. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Abre o seu chão. Peraí, 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 peraí. Aqui, nada. Meu Deus do céu. Mano, o que é isso? Mano, sai, sai, sai. Entra aí. Mano, que susto. Mano, querido, Deus Pai. Deus me liga, querido, Deus Pai. Querido, Deus Pai, querido, Deus Pai. Mano, do céu. Mano, do céu. O Henrique. O Henrique, abre, o Henrique, abre. O Henrique não dá, ele tá aqui. Mano, do céu. Vocês viram? Mano, parece um bagulho de ritual. Quem vai pegar o Henrique? Henrique, desce. Ei, Henrique, desce. Vai pro banheiro. Mano, do céu. Você viu isso? Você falou pro Henrique pro banheiro, ele vai lá no Henrique agora. Mano, do céu. Você viu esse guinho? Tinha um monte de vela no chão e ele tava tipo assim, ó. Abre, abre, abre. Mano, abre. Abre. Tá abrindo, caramba. Cadê, cadê, cadê? Fecha, abre, abre. Mano, parece que é vela. Mas com ele aí não dá pra gente sair. Ele tá na porta, ele tá forçando, não dá pra gente sair. Mano, manda mensagem pra alguém, alguém aí. Sei lá, pro João. Já tava assim. Eu não trouxe o celular. Mas eu mando a gente pra quem? Eu tô começando a olhar aqui. Pro João não, né? Não, não. Vai chegar, ele tá sem sinal. Ele tava sem internet. Ele tava na Bahia, gente. Mano, do céu. Vai descer? Igor, levanta aí, Igor. Mano, eu tô com medo. Levanta na cama. Pera. Eu vou abrir a porta, eu não sei o que é. Deixa eu botar a câmera, deixa eu botar a câmera. E a gente sai com ele também. Deixa eu sair, deixa eu sair. Credo. Mano, olha o ritual. Mano, tem alguma coisa. Tem um papel ali. Tem um papel ali, tem um papel ali. Será que ele tá aqui no quarto? Vem, vem, pega o papel. Mano, vem aqui, gente. Pega, pega, Igor, pega. Mano, não, não, deixa assim, deixa assim. Mano, vem cá, gente, rápido. Ele não tá aqui não, vem, vem. Olha o papel. Não, aqui mesmo, aqui mesmo, mano. Vamos se trancar, não. Não pode ficar se trancando. O que tem aí? O jogo da velha, uma estrela. Interrogação aqui? É. Meu caro, mano. Mariana, eu nunca vi isso. A gente vai pra onde? A gente tem que descer, ele. A gente não pode trocar. Mas vamos ficar aqui em cima. A gente tem que saber o que é aquilo. Olha isso aqui, olha isso aqui. Não tem que ver. O que é isso? Mano. Mano, o que é isso, velho? Gente, ele sumiu. Então, vamos aproveitar, vem. Olha como a câmera tá. Peraí, gente, desce, desce. Desce, desce, todo mundo, vai. Ô, e se esse papel eu tiver representante com alguém, né? Aí, na mural, na mural. Ai, ai. Mano, ele tá aqui em cima. Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Ele tá descendo, ele tá descendo. Ele tá descendo, ele tá descendo. Onde ele tá agora? Na mural, não tô entendendo esse papel. Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Corre, gente, corre, corre. Ele tá aqui, corre. Ele vai sair aí, ele vai sair aí. Cadê, cadê, cadê? Mano, papel, não deixa o papel cair. Pega lá, Jair. Cadê o papel? Cadê as meninas? Ai, que susto. Ele pegou o papel, ele jogou o papel. Ele jogou o papel, aí. Mano. O que é isso? As meninas. Mano, papel, vem, corre. Sobe, 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 sobe. Mano, papel, ninguém quer esse papel, ninguém quer esse papel. O que é que ele tá fazendo? Mano, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele, velho. Mano, eu tenho que ver. Ai, que susto. Ele tá subindo. Mano, vem, vem, vem. Mano, vocês estão? Cadê ele? Ele fechou. Abre, é eu, 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 abre, abre. Ele tá aqui, ele tá aqui. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Mano do céu, vai. Sai, sai, sai. Sai, sai, Maria, sai. Sai, 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 sai. Desce, 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 desce. Ele tá aqui, tranca, tranca a porta, ele tá aqui. Corre, Maria, corre. Gente, sai, gente, não fica trancado, vem. Mano, ele fechou. Ele fechou. O que ele tá fazendo? Calma. Mano, ele tá escondendo alguma coisa. Petra, vai lá ver. Ah, vou. Tem muito draginho. Sai daqui, ele abre. Sai daqui, ele tá aqui. Mano, ele tá aqui, gente. Vem aqui na escada, vem aqui na escada. Ele tá aqui no quarto, eu tenho que fazer alguma coisa. O que que tem aí no papel mais? Mas ele tá no quarto trancado. Ele tá no quarto da vela trancado. Tem um jogo da velha, com o senhor tem que passar uma estrela e um rostinho com... Não sei se o senhor for alguém, eu tô falando. Não tô entendendo esse papel. Mano, será que ele veio sozinho, será? Eu vou saber. Mano, eu vou bater, tá, mano? Hoje ele tá trancado. Oxi. Não tem ninguém aqui, não.